Aqui vir, e aqui estar hoje, depois das andanças ininterruptas das últimas semanas, da Lituânia com os nossos soldados, à Grécia, de Andorra com os nossos compatriotas, um sexto da população, a Malta, do Mediterrâneo com os nossos aviadores à Angola para um novo ciclo político, é ao mesmo tempo homenagear e agradecer em nome de Portugal e pagar o tributo devido por sucessivas e imperdoáveis ausências. Por isso, a minha primeira palavra dirijo-a aos nossos anfitriões e amigos para dizer do meia-culpa pessoal por passar de fronte a estas portas, uma e duas e várias vezes, sem entrar. Este o pecado do cidadão. E a segunda palavra, essa já não pessoal, mas institucional, para dizer para memória futura que o Presidente da República homenageia a persistente devolução da Casa de Mateus e da sua fundação às letras, à história, à cultura. E agradeço não ter sucumbido ou sequer fraquejado, sempre que a curta visão dos burocratas ou o ignorante zelo dos contabilistas confundiram o salutar controle dos gastos públicos com a demagogia fácil ou a precipitação improtente. Dito isto, que corresponde ao mínimo que se pode exigir de um Estado que tenha a obrigação de saber do passado desta Casa, do seu singular contributo patrimonial monumental e patrimonial literário, gostaria de felicitar vivamente prémio e premiado. Prémio antes do mais, porque há símbolos que se não podem perder na voragem da massificação e da banalização destes tempos de descaso de coordenadas essenciais. Na verdade, não é exagero dizer que o prémio Dom Dinis quase se confunde com o cânone da literatura portuguesa contemporânea. Se um prémio vale pelos escritores que premiou, os nomes de alguns dos vencedores dizem tudo. Já aqui foi lembrado Agostina e Virgílio, Saramago e Maria Velho da Costa, Eugénio e Sofia, Eduardo Lourenço e Cardoso Pires, Lídia Jorge e Lobo Antunes, Elia Correia e Mário Cláudio, já não falo, no ministro que teima em humildemente não aceitar que é, para além de ministro, se não acima de ministro, um poeta. E se um prémio se distingue também pela qualidade dos júris, bem sem prejuízo e outros distintos jurados, lembro um dos mais duradores e dedicados, por ser, por sinal, depois também premiado, Vasco Graça Moura. E aqui é impossível não acompanhar o presidente da Fundação na forma emocional como evocou Vasco Graça Moura, e também Miguel Veiga. Mas Vasco Graça Moura, que durante anos, para não dizer décadas, foi verdadeiramente um gênio incompreendido, porque reduzido a essa importantíssima faceta do seu gênio, que era de grande tradutor. Era o certo amante, mas era muito mais do que isso. E havia na sociedade portuguesa como que um ciúme, uma inveja escondida relativamente à sua qualidade polifacetada, que, por vezes, perdia aqui e ali na dispersão, mas com lances geniais, simbolares, que os mais atávicos ou mais atreitos à inércia dos tempos nunca souberam aceitar. Desde 1980, este tem sido o prémio, não sei se mais importante, mas talvez mais exigente da literatura portuguesa. E é de saudar ter sido uma iniciativa da sociedade civil, no caso desta casa, contando embora, logo arranque o patrocínio da Direção-Geral do Livro e das bibliotecas e de outras instituições, nomeadamente, duas de natureza financeira, que se tenha podido ultrapassar, graças à intervenção, de V. Exª, Sr. Ministro da Cultura. Os motivos que levaram à suspensão do prémio não é bom apenas para esse prémio, para a Fundação ou para os escritores portugueses. É uma boa notícia para Portugal. Como saberão, não me é estranho o funcionamento das fundações, nomeadamente, das que se encontram ligadas à cultura e ao património. e sei bem que num país como o nosso, a saúde das fundações e as boas parcerias que com elas estabelecem a cada momento organismos públicos e privados é um bom indício da saúde do próprio país. Mas, se o prémio merece louvor e gratidão, como não felicitar por igual o premiado? e felicitar porque admiração pessoal à parte traduzida de resto na honra da apresentação de obra anterior uns largos anos atrás se reúne no justíssimo galardão hora entrega o mérito do mais recente passo e o crédito firmado de um percurso de vida. percurso feito de fidelidade às raízes de rara densidade cultural de fina intuição e sensibilidade para tempos pessoas e factos de criatividade de cruzamento de géneros de constante dialética entre uma profunda espiritualidade e uma total liberdade de juízo percurso em que norte Portugal se conjugam com o universo e cada latitude e cada longitude se harmonizam com o geral o abstrato o intemporal o imordouro tudo expresso numa forma tão penetrante quanto a agudeza do espírito e tão docemente burilada quanto os primores da sensibilidade mas quem sou eu para ouvidos o júri e antes do júri a crítica e depois do júri os oradores que me antecederam ousar ir até onde fui sobre o premiado ainda assim uma vez que fui seja-me permitido levar um pouco mais longe a minha audácia e deixar-vos apenas três observações mais a primeira é uma agradável incongruência Mário Cláudio é uma é um dos escritores portugueses mais decididamente e dedicadamente literários isto é o seu pacto é com a escrita e com um universo pessoalíssimo isso tem significado um notório distanciamento face a comercialismos tendências ou cedências não sendo de todo um autor hermético foge da facilidade não sendo um ermita não vai em modas veja-se o seu compromisso com uma língua portuguesa rica extensa vernácula como talvez ninguém tenha praticado na ficção portuguesa desde Aquilino Ribeiro a incongruência ou o paradoxo aliás inteiramente benigno é que Mário Cláudio nunca deixou de ter editores leitores bom acolhimento crítico e uma invejável galeria de troféus incluindo o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores o prémio Pen Club e prémios que levam os nomes dos seus pares Eça de Queiroz Pessoa Virgílio Ferreira e Fernando da Mora a segunda nota que vos quero sugerir diz respeito à questão do género literário minutos atrás somente enunciada conhecemos Mário Cláudio sobretudo como romancista mas também lemos os seus contos crónicas teatro ensaios biografias isto para não falar da sua associação a um certo Tiago Veiga um segredo a que não sei se chame bem guardado ou mal guardado mais interessante do que a produtividade é justamente essa fronteira indefinida entre a verdade e a ficção e portanto também entre os géneros todos os oradores acabaram por subliná-lo porque a astronomia o romance que hoje premiamos é também uma autobiografia sem deixar de ser um romance uma vez que todas as biografias e autobiografias têm uma dimensão ficcional é por isso fascinante que o autor se tenha referido a este livro como um texto cheio de confissões e de mentiras porque só no domínio da literatura é que a confissão pode ser mentirosa e a mentira uma confissão por fim uma nota sobre o que lemos neste livro ousado que Mário Cláudio definiu como um misto de temores e coragens astronomia não é a primeira obra astronómica do escritor também aqui já foi dito que publicou romances intitulados Orion Gêmeos e Ursa Maior mas há todo um caminho percorrido desde as minúcias de A Quinta das Virtudes ou Camilo Broca com personagens inventadas e personagens cifradas a esta autobiografia detalhada de um só homem que no entanto é todo um universo como tantas vezes na grande literatura o eu deste livro mantém uma relação especialmente forte e evocativa com a sua infância e se acompanhamos o rapaz e o velho de duas das três partes da narrativa os conformismos e inconformismos os mestres e as intrigas as pulsões e as decepções os prazeres e as dores sentimos no entanto que o menino é o centro orbital de astronomia porque é como diria Dante traduzido por Vasco Graça Moura o amor que move o sol e as mais estrelas neste fim de tarde começo de noite agora já à noite singular neste local paradisíaco juntando Dom Dinis com o Mário Cláudio com a evocação de Vasco Graça Moura e com a voz de Cátia Guerreiro acabo por terminar por onde comecei exprimindo muito penhorado homenagem e gratidão aos senhores de Mateus e à fundação instituída para honrar uma tradição e convertê-la num sinal de futuro como disse e repito exprimo em nome de Portugal Aplausos Aplausos Aplausos